Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games e vamos continuar aqui com mais um vídeo da nossa série de Assassin's Creed Mirage. Vamos seguir aqui no mesmo lugar que nós paramos no vídeo anterior. Espero que vocês estejam curtindo. Se puder pessoal, deixar seu like, inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Eu agradeço. E é isso aí. Bora pro vídeo. Bom pessoal, no vídeo anterior a gente veio de uma missão aqui de dentro. Missão bem longa e difícil pra entrar, mas pra sair foi bem de boa. Bom, agora aqui o nosso mapa. Deixa eu desmarcar essa chave aqui. Não vamos precisar dela mais. Agora a gente vai seguir pra cá. Eu até achei que a gente ia ir pra cá, né? Falei no vídeo anterior. Eu acho que aqui vai ser a grande missão aí e talvez até a última que a gente vai fazer pra finalizar nossa série. Não sei. Posso estar errado. Mas por enquanto vamos pra cá, ó. Sede de Abásia. Visite a sede de Abásia. Não, vamos acompanhar. Não vou deixar de acompanhar, não. Vamos ver aqui nossas habilidades. Temos quatro pontos. O que é isso? Mestre Pulguista. Habilidade de Furto de Base aumenta. Capacidade 3 de Ferramenta Extra. É possível desbloquear um novo espaço. Isso aqui é legal. Aqui Impulso de Foco. Aqui também Impulso de Capacidade de Foco. Aqui Sentido da Águia. O Olho de Ikidu revela o trajeto de patrulha de inimigos marcados. Aqui Acuidade de Ikidu 2. A percepção de Ikidu aumenta, facilitando a marcação de inimigos. Eu queria liberar essa aqui, ó. Mas por enquanto não dá. Tem que liberar essas daqui. Porque isso aqui é bom pra gente fazer, ó. Milha de Emergência. Isso aqui também. Melhoria de Visão. Aumenta o alcance da visão da Águia. De Águia. E esse aqui. Reconhecimento Furtivo. Destaca os inimigos automaticamente enquanto você estiver agachado. E não detectado. Mas por enquanto não dá pra gente fazer ainda. A não ser que a gente faça isso aqui. É, eu vou fazer isso aqui. Porque de ferramenta a gente tá bem por enquanto, né. Vai liberar mais um espaço. Mas a gente tá bem. Aqui não tem necessidade muito agora de... Né. E tem esses daqui, ó. Que a gente acaba nem usando muito também. Eu acho que a gente nem usou ainda. Eu vou fazer esse aqui. Show. Aí aqui liberou esse aqui, ó. E eu acho que liberou esse aqui. Mas não temos pontos agora. Beleza. Vamos pra cá. O que que é isso? Figurino. A gente tá com esse... Figurino aqui. Túnica branca de paciente. Esse de farce não dá... Não vai mais enganar os guardas. Depois que base já tiver usado. Eu não vou usar esse aqui agora, não. Vamos voltar pro nosso... Normal aqui. Beleza. Vamos ver o que temos aqui. Algumas informações da pena de garça, ensanguentada. Livro. E chave do porão. Uma chave que abre uma entrada para o porão no pátio externo ao oeste da Casa da Sabedoria. A gente tem um ponto de habilidade, por isso tá marcado ali. E aqui é o cótice. Vamos ver se tem algum livro próximo a gente aqui. E a gente já... Já pega também, né? É, tem aqui. Mas tá bem longe. Bom, eu consegui ir pra cá agora. Vamos fazer uma viagem rápida pra cá. E a gente já vê qual é essa missão. Show! Nossa missão tá bem ali já, ó. Vamos... Pular aqui. Show! Vamos atravessar por aqui, ó. Beleza. Vamos por aqui. E chegamos. Beleza. Ni hao. Seguindo você. Você fala com ele? Falo. Às vezes. Mas ele não responde. Eu respondo. Nós nos afastamos desde... Desde aquele dia. Mas o que nós vimos lá no palácio... A luz. Os sons. Você não pode ter esquecido. Diferente de você, Ni hao. Eu deixo o passado no passado. Você chama ontem de passado? E o seu Jin? Aquela sombra repulsiva que esmaga o seu peito. Ele também ficou no passado? Não. Ele ainda está aqui. Às vezes. Mesmo de dia. Eu sinto a respiração dele no meu pescoço. O pesadelo invade o mundo real. Ou... Sempre fez parte dele. Isso faz parte da sua realidade, Bassi. Eu também sou parte da sua realidade. Do seu passado. Me diga. Você vai me deixar lá? Nos cantos escuros da sua memória? Não vou. Ela quer se aproximar e ele... Ele não quer. Está feito. E como foram as coisas? Melhor deixar essa história para outro dia. Eu posso contá-la em torno da nossa fogueira. Você se saiu bem, meu amigo. É melhor voltar ao trabalho. Você sabe que eu fico entediado bem rápido. Obrigado pelo que fez, Bassi. Beleza, Joe. É verdade. Você se saiu muito bem. Uma última coisa. Aribe. Ela estava... Envolvida? Não que eu saiba. Mas precisamos tomar cuidado. Beleza. Está acontecendo? Estão sonhando? Estão sonhando? Caramba, velho. Curtou escuro do nada. Passe. Damarral. Não posso deixá-los esperando. Seus companheiros sabem que o caçador deles é caçado durante o sono? Se fosse só durante o sono, eu aguentaria. Fui seguido quando fugi de Ambar. Agora eu sou seguido quando mato aqueles que caço. As pessoas do palácio com máscaras. Quatro morreram pelas minhas mãos. A última, a raiz do mal, logo se juntará a eles. Por que cortar a garganta se pode soltar as línguas? O quê? Por que eu... O Jin só aparecia durante o sono. Nunca te perseguiu durante o dia até você encontrar aquele baú. Os mascarados valorizavam o que havia dentro dele. O antigo objeto que acordou quando você o tocou. Eles podem ter mais respostas vivos que mortos. Eu caço meus inimigos. Não compartilho a mesa com eles. Fiz um juramento, Nihal. Como pode caçar se é perseguido? Se pudesse andar pelas trevas sem um fardo, serviria melhor à luz. Deixo-me a lâmina longe da carne dos inocentes. Não da ordem dos anciões. Se não perguntar aos seus inimigos, pelo menos pergunte aos seus amigos o que tem naquele baú. E por que estão atrás dele. Xiii, velho. Bom, beleza. Meus companheiros estão esperando por mim na sede de Harbiya. Esvazie sua mente, Bassi. Foco na tarefa à sua frente. Um bom trabalho. Sede de Harbiya. Já temos uma missão aqui, bem longe. Bem longe. Deixa eu ver aqui. Tem um. É só a casa dele, né? Aquela noite no palácio me deixou com uma sensação de desconforto. Como a de quem acorda depois de um pesadelo. Ontem eu me lembrava devagar novamente. Ontem eu me lembrava devagar novamente pelo deserto. Ao norte das dunas de Acar. Acar. Acar Cuf. Chegar ao oásis. Havia algo ali. Algo antigo que me chamava. Isso realmente aconteceu? Sempre tive dificuldade em distinguir os sonos da realidade. Bom. Vamos ter que seguir. Vamos ter que seguir. É bem longe agora. O que vamos ter que ir. Ué. Ah, pra cá. A gente pode fazer uma viagem rápida aí. Vamos ver aqui o nosso inventário. O que é isso? Talismã do assassino. Esse talismã é concedido a quem alcança a classificação de assassino. Entre os ocultos de Alamute. Vamos equipar, né? Vamos equipar, velho. O que é isso? Turquesa de iniciado de Alamute. Personalização da cor turquesa para o traje de iniciado de Alamute. Vamos equipar. Não, velho. Aqui, ó. Vamos ver aqui o figurino. Figurino do mestre assassino. Ah, figurino novo. Vestes de um assassino que atingiu a classificação de mestre. Quando equipa um figurino, você modifica a aparência do seu traje, mas mantém as mesmas vantagens. Ah, mesmo. Meio parecido. Mas vamos deixar ele. O que mais tem aqui? Diagrama de melhoria do traje de iniciado de Alamute. Usado para melhorar o traje de iniciado de Alamute. Ah, a gente tem um pergaminho. Dá para a gente melhorar algum traje. Beleza. Beleza. Deixa eu ver se tem algum... Alguém, algum... Alfaiate aqui próximo. Não tem nada. Só tem aqui, ó. Longe para caramba, velho. Vamos viajar para cá, então. A gente aproveita e fala com o Dervis ali, ó. Show. Bom, os livros depois a gente vai pegando devagar aí, né? Eu não estou muito afim de ficar procurando o livro por enquanto, não. Apesar de não... Parece não ser tão difícil achar os livros, né? Pelo menos o primeiro. Até que não... Não foi. Não foi. Vamos descer aqui, ó. Vamos lá no Dervis. Estamos aqui mesmo? Vamos ver o que tem para a gente comprar lá. Repor as nossas ferramentas. O que é isso? Beleza. Não. Não foi misturar, não. Vamos aqui para a loja do Dervis. É bem aqui do lado, ó. Hum, acho que é aqui, né? Opa. Muito obrigado, muito obrigado. Onde era mesmo? Onde era mesmo? Caramba, cadê a porta? Aqui, ó. Preciso de ajuda. Olha aqui, tem um Dervis aqui para a gente. Olá. Espero que você esteja se comportando lá fora, sim? Ver itens da loja. Sendo preguiçoso assim, você vai depender desses brinquedos. Vamos comprar dois aqui. Está cheio. Vamos comprar aqui bomba de fumaça. Só um. Está cheio. Está aqui elixir. De restaurar vida. Sabe e cuida do próprio equipamento. Ah, dá para a gente comprar agora. Vamos comprar aqui. R$100,00. R$100,00. Boa. Você sabe mesmo como se usa isso? Claro, meu filho. Hum, equipamento melhor nunca faz mal. Vamos vender aqui, ó. Boa. Sendo preguiçoso assim, você vai depender desses brinquedos. Esse aqui a gente está cheio. Acho que a gente não precisa, não. Vamos comprar. Seu equipamento parece um pouco surrado. Vamos comprar. R$100,00. E vai que a gente precisa, né? E vamos comprar R$100,00 desse aqui. Boa. Esse aqui não. Fique bem, meu velho. Até mais ver, Baci. Inxalá. Inxalá. A gente não pegou mais... Os esquemas lá para entregar para ele, né? Bom, vamos aqui agora. Bom, tem um cara bem aqui, ó. Não. Ferreiro. Vamos fazer uma viagem rápida para cá, ó. A gente passa ali para ver a roupa, né? Se tem alguma coisa para a gente melhorar. Essa roupa dele aqui é bem parecida com a outra, né? Traje do assassino. Já está bem aqui, ó. E vai estar bem perto da nossa missão também. Bem aqui. O que tem para a gente fazer? Bem-vindo, senhor. Vamos ver o que tem aí. Aqui é o que tem no estoque. Eu posso melhorar a lâmina. Não temos itens. Totalmente melhorada. Espada de iniciar de la multe. Após sua paragem me excedida, vou passar um ataque com 50% de dano. Essa aqui está no máximo. Dá para a gente equipar ela. Essa aqui também. Reduz a vida... Ah, isso aqui é complicado, velho. Isso aqui é um... Reduz minha vida e aumenta os danos. Isso aqui não dá para melhorar. Não dá para melhorar. Posso melhorar o corte dela para você. Assim... Faz recuperar 10% de vida. Isso aqui não dá para melhorar. Esse aqui também não dá. Mais nada. Beleza. Mais nada. Preciso tomar meu rumo. Até logo. Deixa eu ver se tem algum alfaiate aqui por perto. Aqui, ó. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos ali no alfaiate. Aqui, ó. Boa. Muito prazer. Muito prazer. Permita-me dar uma olhada no seu estoque. Eis o que está disponível. Vamos ver o que tem para melhorar nos trajes. Podemos deixar ele mais forte. Ah, esse aqui que a gente está usando, né? Traje iniciado... Ah, não. É o traje que a gente estava usando. Inimigo ouve 50% a menos de ruído. Inimigo ouve 100% a menos de ruído. Legal, hein? Vamos melhorar. Boa escolha. Show. Traje iniciado de Elamute. Não tem mais nada, minha filha. Então já vou indo. Não se acane. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que eu vou equipar isso aqui novamente, hein? Totalmente melhorado. Esse aqui, ó. A gente está usando esse. Beleza. Ah, vamos para cá agora, ó. Estamos próximos aqui, hein? Vamos ter que fazer esse aqui também, ó. Hum... Não quero saber. Some. Vamos vazar aqui, ó. Pegar uns itens aqui e vamos embora. Bom, eu vou fazer essa missão aqui. Aí caso a gente vá para... Para aquela missão lá aqui. Eu acho que pode ser o final do jogo, né? Sei lá. Aí a gente vai atrás dos livros. Antes de seguir para lá. Para o centro lá do... O centro aqui da cidade. Chegamos. Chegamos. Vamos ver o que vai rolar. O que vai rolar? Você demorou. O que vai rolar? Você esperou acordada, mestra? Não espero por homem nenhum. Você parece cansado. Nada que uma pequena aventura não conserte. Quais são as notícias? Ali acha que é hora de atacar o palácio. Pois o Yun estão distraídos e as pessoas estão divididas. Divididas como? Algumas dizem que o novo califa roubou o trono de Abu Abdala, filho de Almutawakil. O que sabe sobre ele? Pouca coisa. Ele estava no palácio na noite que o pai dele... A noite em que me aproximei do baú. Mestra, sabemos mais alguma coisa sobre o objeto dentro dele? Por que pergunta? É uma pena que saibamos tão pouco sobre algo que a Horda empresa tanto. Se conhecermos melhor nossos inimigos, vamos poder derrotá-los. Marhaban Basen. Interrompi alguma coisa? Marquenta aí. Não. Temos que nos focar na nossa tarefa. Claro. Abu Abdullah. Rebeca me disse que você conheceu a mãe dele, Tabirra. Conheci. Eu acho que ela pode ser uma de nossas inimigas. Ela, a poeta Aribi, ou o governador Muhammad. Todos os três estão ligados aos nossos adversários. Muhammad ibn Tahir. Os primos dele governam a terra onde fica Alamut. A proteção deles é a única coisa que nos defende de nossos inimigos. Cortei as pernas dos nossos inimigos, Mestra. Me deixe atacar enquanto ainda estão sangrando. Vou desmascará-los e descobrir o que querem. Basen está certo. Temos que agir rápido. Vá até a Cidade Redonda. Investigue os três, mas não faça nada além disso. Conte-me o que descobriu na Casa do Selo Particular. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Não dá para desbloquear, né? Vamos ver aqui a melhoria. Eu quero melhorar isso aqui, ó. Eu acho. Vamos ver. A gente tem 213 engrenagem. É, eu vou melhorar isso aqui, ó. Aqui a gente libera Dardo Enlouquecedor. Esse é show de bola. Induz o alvo a uma fúria incontrolável que o faça atacar qualquer um próximo a ele. Substitui o efeito sonífero. E tem o sono profundo. O alvo não desperta quando sofre dano. Eu sou mais esse aqui, né? Então vamos liberar aqui, ó. Aqui a gente está usando Dose Letal, que a gente não usou. Não lembro se a gente usou. Acho que usou, né? E esse aqui é... Aumenta o alcance efetivo dessa ferramenta. Eu estava usando isso aqui, ó. Duração aumentada. Aumenta a duração do efeito dessa ferramenta. Que fazia o pessoal dormir. Mas como eu estou usando esse aqui, que já mata, então não tem necessidade de usar esse aqui, né? Aí eu mudei para esse aqui, que tem um alcance maior para a gente aí. Bom, vamos liberar esse aqui, ó. Boa. Acabou com a nossa engrenagem, ó. Caramba. E eu vou equipar esse aqui. Dardo Enlouquecedor. Só que ele usa os dois, será? Vamos ver, né? Armadilha não... Liberei nada ainda. Esse aqui está tudo liberado. E eu quero liberar esse aqui, mas não temos... Engrenagem, ó. Depois a gente libera esse aqui. Para a gente liberar esse aqui, ó. Faz os guardas em contato com a fumaça. Esquecerem que viram base. Esse aqui, fumaça inflamável. Esse aqui é bom. A fumaça entra em ignição, em contato com chamas. Ateando fogo a tudo que estiver no alcance. Esse é show. Eu quero liberar esse aqui. Mas, por enquanto, não temos... Não temos requisitos, que é as grenagens ali. Eu não vou liberar esse aqui, não. A gente quase não usa esse aqui. Apesar que depois ela fica boa. Fratura, alvos pegos na explosão, perde em defesa. Esse aqui é bom, mas... Por enquanto, não. Já acabou? Vamos seguir lá para a nossa missão aqui. Agradeço por sua ajuda. Adeus. Quadro de contatos. Comerciante das armas. Roubo do espelho. Bom, a gente não fez nada disso aqui, né? Isso aqui são as missõezinhas secundárias aí. Para ganhar itens. Liberar itens para nós. Bom, vamos focar na nossa missão aqui. Poeta, político e concubina. Em breve saberei quem está usando a máscara. Bom, deixa eu ver aqui a nossa... Nossa investigação. Tem que fazer os três aqui, ó. Agora eu não sei se eu vou para lá, hein? Se eu vou para cá, porque eu acho que está próximo de ir para essa missão aqui, ó. Ou a gente faz os livros. E no próximo vídeo a gente segue para lá. Eu acho que tem que procurar esses livros, né? Já tem um aqui, ó. Eu vou fazer esses livros aqui, viu? Porque essa missão aqui vai ser, com certeza, vai ser cumprida para caramba, velho. E provavelmente daqui vai ter ligação para cá, já, ó. Eu vou... Vamos fazer, finalizar essa missão aqui? Olha, esses seis livros, já tem cinco. Já tem cinco, já tem um. Então, falta cinco. Eu quero fazer essa missão aqui. Que é entregar o livro para o cara. Vamos para cá, então, ó. Acho melhor, porque a gente está com meia hora de vídeo. Se a gente for para aquela missão lá, vai ser complicado. Aquela missão lá, pelo jeito, vai ser bem longa. E a gente desce ela aí para o próximo vídeo. Porque estou com uma leve impressão aí que a gente está seguindo para o final aí do jogo, né? Que é o centro lá da cidade. Cidade redonda. O livro está bem aqui ainda. Bem longe, né? Não. Não, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Aqui deve ser uma... área restrita ou não? Não. Eu acho que é fácil pegar esses livros. Vamos ver. Pelo menos o primeiro era, né? E eu que compliquei. Eu que compliquei um pouco. Mas agora a gente já sabe como funciona. Então, vamos ver. Não sei se esse aqui vai ser de boa também. Olha, está bem ali o livro. A gente pega os livros aí e entrega lá para ver o que a gente vai ganhar. Dizem que ganha uma recompensa. Vamos ver que recompensa é essa. Também é a única missão que falta, né? Não tem por que a gente deixar ela para trás. A gente está aqui embaixo. Porta destruída, mas tem uma janela aqui, ó. Aí. Vai estar aqui embaixo. Só não sei como que eu entro aqui, né? Ah, velho. Está de brincadeira, hein? Como que eu entro aqui? Ah, velho. Está atirando, hein? Está bom demais para ser verdade. Vamos dar a volta aqui para ver. Porta fechada. Será que é por cima? Deve ser, né? Bom, por aqui não é. Vamos ver aqui. E aqui? Também não. E aqui? E aqui? Não. Não. É sério que vai dar trabalho mesmo para a gente achar? Pô, velho. Sacanagem, hein? Bom, aqui está fechada, não dá para entrar. Que chato, velho. Que chato, hein, velho. Porta obstruída. Por que tem essa janela, velho? Por que tem essa janela, se não dá para entrar, velho? Sacanagem, hein? Hum, deixa eu ver. Hum, deixa eu ver. Hum, deixa eu ver. Esse escândalo todo, velho. É só uma explosãozinha de nada. Ah, isso aí. Boa. Boa. Beleza. Vou pegar aqui um, interagir com o cótice. Beleza, show de bola. Vamos para o terceiro livro. Vamos para o terceiro livro. Se eu achar aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Ah, mas lá dentro do... Lá dentro, lá, velho. Depois a gente pega esse aí. Vamos pegar... Vamos procurar outro. Aqui, ó. Vamos fazer uma viagem rápida para cá. Não dá. Ih, rapaz, não dá. E para cá. Show. Vamos lá atrás do terceiro livro. De boinha pegar os livros, né? Só que tem que... Tem que descobrir as pegadinhas aí. Para poder pegar ele. Como entrar nos locais. Vamos ver como vai ser esse. Ficamos longe, hein? Boa. Está bem ali na frente. Dá aquela furtadinha de leve. Mãozinha leve, velho. Mãozinha leve. Vamos lá. Subir aqui. Boa. Está lá na frente ainda. Caramba, velho. Tristeza. Achei que estava chegando já. Quem manda não liberar os... As viagens rápidas, né? Estamos chegando já. Já vê esses guardas aí. Encheu o saco, velho. Vamos por cima que a gente ganha mais. Olha aí, base. Tem área restrita aqui. Tem área restrita aqui. Mas eu acho que é. É. Ou não, né? Parece que não é. Vamos aqui por fora por enquanto. Não sei se é, velho. A gente consegue dar a volta por aqui, ó. Parece que é fora do muro, ó. É, não é. É para fora do muro, ó. Vai embora. Já passei só, meu filho. Já cortei caminho. O que você está fazendo? Rudeado de área restrita aqui. Não. Meu Deus, velho. Não fiz nada. Ah, velho. Que vacila, hein? Olha o livro aqui. Mas não é, né? Aê. Tô louco. Tô louco. Ô, velho. só um arrebatos tá louco, o bicho tá correndo a gente consegue esconder esses caras que vacila nossa galera caramba boa que vacila tudo sobe meu filho ah de novo caramba bom vamos ver se dá para dar uma miguezinha aqui pior que o livro nem aqui né caramba mas é aqui do lado que chato hein vou pegar esse baú aqui tem que encontrar a chave caramba hein velho como que eu entro aqui será como que eu entro aqui será vai base difícil velho cai meu filho ae ae boa show de bola bom beleza vou vazar daqui velho falta mais três livros ver se eu acho outro livro por aqui aqui ó podemos fazer uma viagem rápida para cá nem um contrato novo não posso fazer viagem rápida porque eu estou em uma área restrita restrita vamos ver se agora dá ah mas para cá não dá né a gente não tem não é para cá para a sede aqui dá beleza é difícil achar os livros né ver se acho que está no local tão simples e mas é difícil de encontrar ali ó vamos lá vamos ver se vai estar de boa com licença vamos ver se não vai ser área restrita também pelo jeito vai ser ae boa é aqui não é área restrita não hein acho que vai ser de boa vamos ver hummm não o livro está para lá ou está para cá hummm é é aqui dentro ó agora como que eu entro que é o problema né que more fica ou é Tem que ver como que eu entro aqui agora Isso aqui é complicado Isso que é complicado Hum, aqui não é Nem podia ser aqui Mas fala que é para lá Mas difícil é achar o livro Ah, é por aqui Ué, dá para quebrar aqui? Aqui também não dá, né? Não Também não Vacilo, hein, velho Que vacilo Deixa eu ver Ah, olha lá É Está vendo? É uma coisa simples Mas tem que descobrir o que é Boa Aqui, olha Beleza, falta só mais Mais dois Um aí sabe o que está aqui, né? Um aí sabe o que está Deixa eu já marcar ele aqui Está aqui Esse vai ser mais complicado Marcar ele aqui já Vamos ver se a gente acha o outro A gente deixa aquele ali por último Cadê você? Cadê você, meu filho? Cadê você? Sério mesmo que isso vai ser difícil de achar? Ah, velho Fala sério, hein? Será que está para outro lugar? Deixa eu ver Aqui não está Também não Aqui talvez, vamos ver Não 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 Caramba, velho Vou ver aqui Vamos por etapa aqui Tinha que ser O último Tinha que ser difícil Mesmo Não tem jeito, né? Deixa eu sentar por aqui também A vez está por aqui, olha La série Não é possível, velho Que não esteja vendo esse livro Tinha que ser caramba velho, que chato, vai faltar um livro já rodei tudo aqui e não achei esse livro não arte conceitual do dia é, está difícil de achar vou fazer o seguinte, eu vou vou seguir para esse aqui eu nem lembro como que entra aqui, mas dá para a gente ir para cá depois a gente procura ele fazer o que sacanagem bom, espero que depois a gente ache o outro um ponto de habilidade beleza vamos ver onde está esse é, está para cá espero que não seja numa área opa bati a mão aqui no headset espero que não seja numa área restrita com certeza vai ser dentro do dentro do palácio só estou de passagem vamos ver se a gente consegue entrar não vou deixar a gente entrar assim de boa com certeza não disseram que o harem dele é o lar de centenas de mulheres isoladas do olhar de homens talvez esse lugar seja mais protegido que a lamonte dizem que nenhum homem pode entrar no harem a menos que seja o núcleo ou o próprio caúlco não sou nenhum dos dois, então isso vai ser interessante é, que difícil, hein é, que difícil, hein isso foi amigável vou ter que dar outro jeito de entrar vou ter que dar outro jeito de entrar caramba, velho tem que entrar meio escondido mesmo, vai ter jeito não Deus guarda aqui já entramos, né agora é não deixar os guardas ver a gente quem tava vendo a gente eu só quero pegar o livro e vazar, velho eu vou voltar aqui depois, mas por enquanto não eu só quero o livro nossa, tá lá do outro lado vamos ver vamos ver vou entrar no lugar mais longe também vamos entrar no lugar mais complicado vou entrar no lugar mais complicado ô câmera bom, vamos dar uma volta por aqui 95 metros deixa eu ver caramba, velho parece que tô indo perto mas tô ficando mais longe parece dá pra subir aqui? dá nada por aqui dá tá corta caminho já vamos ver a gente aqui em cima e rapaz sai daí, velho sai daí, velho ai rapaz o bicho ficou doidão vai no fim vai no fim vamos entrar no livro aqui, velho do outro lado, do outro lado vamos entrar no livro aqui, velho do outro lado, do outro lado vai no fim ó ó tipo ó ó ó o ó ó Ô bacilão! Olha lá as co... Ô louco! Por que não pegou ele? Nossa! Sobe aí meu filho! Aí! Caramba velho! Tá aqui em cima! Será? Que cagada ali hein! Tá em cima! Dá pra subir aqui? Muita calma! Muita calma! Sobe, sobe, sobe! Aí! Onde será que tá esse livro agora? Pra cá velho! Tô falando que ela é embaixo agora! Ô brincadeira hein velho! Tô aqui já! Agora eu vou tentar! Ver se é por aqui! Não meu filho! Não meu filho! Pra lá! Um guarda ali! Ah! Será que é aqui embaixo? Esse aí! Não é aqui! Não é aqui! Hum... Que bom! Lá embaixo velho! Pô! Sacanagem! Fico! Vou usar a escada né? Pra que usar a escada né? Esse tá difícil hein! Eita, tem esse cara ali ó Espera aí, morre! Ah, mentira velho Entra aí, meu filho Entra aí Caramba hein O cara aqui Melhor ficar de olhos abertos Quando te achar Você vai sangrar Não Caramba, esse livro tá difícil de achar hein Tá falando que é lá embaixo ainda velho Ai, tem um cara ali Ih, rapaz, é aqui embaixo mesmo Mais embaixo ainda Ué Ué Não Que não Isso vai ser hein A chave que era aqui Esse livro aqui tá difícil viu Vinte metros pra baixo Vinte metros pra baixo É Um obstruída, lógico, né? Lógico que não ia ser fácil entrar A mínima ideia é para onde vai aqui para abrir essa porta O que pega os dois, né? Está escondido aqui, né? Onde você vai, esse doidão? Abaixa, meu filho Caramba, o cara não morre ali, o cara é brabo Ai, morreu E ele no chão Espera aí Caramba, como que eu entro ali, né? Que sacanagem, velho Vou ter que matar todo mundo aqui para poder achar esse lugar Que beleza, que beleza Sobe aí, meu filho Vamos ver aqui Achava que podia ser aqui, mas Não é Aquela porta lá está fechada Está fechada É Tem que procurar aqui, não vai ter jeito não Tem mais dois livros para a gente achar Bom, pessoal, vou fazer o seguinte Já deu um bom tempo de vídeo Quase uma hora e meia de vídeo E vai demorar para a gente achar essa entrada aqui, viu? Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui A gente continua no próximo episódio A gente vê se consegue pegar os dois livros aí E eu vejo também se consigo Achar o outro livro que faltou, né? Para a gente marcar no mapa E no próximo vídeo também a gente vai para Nossa missão aqui, ó Que é Ir para esses três lugares aqui, ó Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado Se puder, deixe seu like E inscreva-se no canal Para não perder nenhum vídeo aqui da série Valeu, pessoal Um grande abraço E até mais!